Eu sou o Dr. Paulo Margarido, médico ginecologista da Universidade de São Paulo e vou falar aqui para vocês sobre como traduzir os riscos de tromboibonismo venoso e câncer de mama para a mulher que deseja anticoncepção hormonal. Dá-se considerar que hoje são cerca de 100 milhões de usuários de anticoncepcional hormonal combinado oral no mundo todo e cerca de 10% delas em idade reprodutiva. Existe um uso variável entre as regiões, sendo que países envolvidos usam com mais frequência esses contraceptivos, cerca de 16% das mulheres são usuários, contra apenas 6% em países em desenvolvimento. Por sua vez, o câncer de mama, ele afeta uma em cada oito mulheres em países desenvolvidos. A média etária de ocorrência do câncer de mama é de 61 anos, de forma que apenas 2% desses tumores ocorrem entre 20 e 34 anos de idade e 11% entre 35 e 44. Existe uma incidência variável de acordo com a idade de mulheres jovens, de modo que abaixo dos 20 anos de idade, a ocorrência do câncer de mama é de 0 a 1 caso para 100 mil mulheres, ou 1 caso para cada 1 milhão de mulheres. Entre os 20 e 24 anos, isso sobe para 1,4 casos por 100 mil mulheres. Já entre os 35 e 39, são 58 casos para cada 100 mil mulheres, e entre os 45 e 49 anos, já são quase 200 casos para cada 100 mil mulheres. Então, a incidência aumenta de maneira importante, de uma forma até exponencial, com o progredir da idade. 5 a 10% dos casos de câncer de mama são decorrentes de predisposição genética, e 90% dessa predisposição genética decorre de mutação dos genes BRCA1 ou BRCA2. Nós temos aqui, então, que 70 a 80% dos tumores de mama, eles têm um caráter de ocorrência esporádico, ou seja, não existe uma relação familiar. 15 a 20% dos tumores têm uma relação familiar, então, alguém teve um parente de primeiro grau afetado, e 5 a 10% são aqueles casos em que são mais dramáticos a ocorrência em idades mais jovens, sobretudo abaixo de 50 anos, mais de um parente de primeiro grau afetado. Então, o risco já aumenta substancialmente. Então, basicamente, nós, quando falamos de risco do câncer de mama, lidamos com 3 populações de risco. Aquela de ocorrência esporádica, familiar e hereditária. Bom, alguns estudos avaliaram o risco do uso de contraceptivos e ocorrência do câncer de mama na população em geral. Então, desses estudos, estudo caso controle, é o estudo CACH de 86, e que viu que o risco relativo era 1, ou seja, o câncer de mama não era aumentado pelo uso do contraceptivo hormonal. Numa meta-análise de 54 estudos, de 96, esse risco relativo já subiu para 1,24. Em outros estudos populacionais mais recentes, o risco relativo ainda continuou em torno de 1, em que pese que o intervalo de confiança passa pelo valor 1, ou seja, não se consegue dizer que há um risco aumentado ou reduzido. Em uma outra meta-análise, o risco também foi discretamente aumentado. Em uma análise de 54 estudos de controles, em que foram considerados mais de 100 mil controles e 53 mil mulheres com câncer de mama, com média de etále de 49 anos, algumas variáveis foram observadas como de risco. O uso atual de anticoncepcional oral e risco de câncer de mama. Esse risco variou em torno de 1,24. O risco do diagnóstico do câncer de mama, 5 a 9 anos após a interrupção do uso. Isto já caiu para 1,07. Ou seja, a interrupção do uso passa a reduzir o risco do câncer de mama. O uso do anticoncepcional oral antes da primeira gravidez de termo, na usuária atual, o risco foi de 1,33 e naquela que já havia parado entre 5 e 9 anos, o risco caiu para 1,10. E o uso de anticoncepcional oral após a primeira gravidez de termo, naquela usuária atual, o risco foi de 1,21 e na que já havia parado o risco de 1,11. Então, os riscos muito semelhantes. Com estudo mostrando tanto redução do risco, quanto aumento do risco. Mas o que prevaleceu como resultado foi um discreto aumento da ordem de 19% em relação às não usuárias de pílula anticoncepcional. Por outro lado, outro estudo populacional, caso controle, com 4.575 mulheres com câncer de mama, 4.682 controles, com idade de 35, 64 anos. Observou-se que, naquelas mulheres que haviam tido algum uso de anticoncepcional, o risco relativo foi de 0,9. Mas o intervalo de confiança passou pelo valor 1 e isso não foi significativo. Naquelas que estavam usando o contraceptivo, o risco, o odds ratio, melhor dizendo, foi em torno de 1 e o uso prévio, naquelas que já haviam usado e parado, o risco, o odds ratio foi de 0,9. O que se observa é que não há aumento do risco com o tempo de uso ou com a dose de estrogênio. Nesses estudos não se observou essa variação. Os resultados foram semelhantes em relação à raça, à idade de início do uso do contraceptivo ou histórico familiar de câncer de mama. Nesses estudos havia um grande número de mulheres que iniciaram o uso antes dos 20 anos de idade, ou seja, então usaram o contraceptivo por vários anos durante a sua vida. Então, naquelas mulheres que têm um histórico familiar de câncer de mama, ou seja, um ou mais parentes de primeiro ou segundo grau com câncer de mama, que não excluem os critérios de câncer hereditário e têm o risco aumentado para o câncer bilateral, onde não há evidência de herança autossômica dominante. Essas são as mulheres que têm o risco relacionado à história familiar. Então, no estudo de Côrting se avaliou 426 famílias, onde foram consideradas 394 irmãs e filhas, 3.002 netas e sobrinhas, 2.754 mulheres que casaram com esses familiares. O que se observa em termos de risco associado é que irmã e filha apresentaram risco 3.3 vezes aumentado, netas e sobrinhas 1.2 vezes, aquelas que eram casadas com parentes 1.2 vezes e parentes de primeiro grau que começaram o uso de pílula antes, em 1975, com risco de 3.3 vezes aumentado. Nós considerando-se usuárias de contraceptivo com menos de 50 anos, mas que têm parentes de primeiro grau com câncer de mama, comparando essas mulheres com as usuárias de anticoncepcional com menos de 50 anos, sem parentes de primeiro grau com câncer de mama, o risco relativo foi aumentado em torno de duas vezes. Então, o fato de haver um parente de primeiro grau afetado aumentou esse risco relativo duas vezes e meia. Para aquelas mulheres que nunca usaram o anticoncepcional, que têm menos de 50 anos, mas que têm um parente do primeiro grau afetado, foram comparados com mulheres que também nunca usaram, com menos de 50 anos, sem parentes de primeiro grau. E o risco relativo foi da ordem de duas vezes maior, 2,08 mais exatamente. Ou seja, o fato de ter um parente de primeiro grau afetado implica num risco praticamente dobrado. E para aquelas mulheres que são portadoras dos genes BRCA1 ou BRCA2? O estudo, caso controle, com 1.311 portadores de genes BRCA1 ou BRCA2, que foi um estudo multicêntrico em outros países, observou-se que quando havia a mutação BRCA2 em usuários de contraceptivo, o risco de desenvolvimento de câncer de mama era de 0,94. Já com o BRCA1, esse risco foi de 1,2. Após 5 anos de uso, o risco subiu para 1,33. Então, quanto mais tempo de uso nas usuárias de contraceptivos e que são portadores do BRCA1, o risco aumenta em torno de 10%. Naquelas que usaram contraceptivo antes dos 30 anos, o risco cai um pouquinho, vai para 1,29. E nas que tiveram diagnóstico antes dos 40 anos, o risco é da ordem de 1,38. Para as mulheres que tiveram uso do anticoncepcional antes de 1975, e essa é a data de 1975 importante, por conta do tipo e da dose que se usava, era o mestranol em uma dose de 150 microgramas, depois 100 microgramas, esse risco relativo foi da ordem de 1,42. Ou seja, existe um discreto aumento do risco de câncer, mesmo para as portadoras do gene, esse risco não é potencializado de uma forma importante, principalmente para aquela portadora do gene do BRCA1. E esse risco aumenta com o tempo de uso, o fato de ter usado antes dos 30 anos, usado antes de 1975, ou seja, usaram contraceptivos de alta dose. Bom, ainda considerando o risco do câncer de mama em mulheres portadoras do BRCA1 ou BRCA2, usuárias de contraceptivo hormonal, antes, mas para o diagnóstico antes dos 50 anos de idade. Então, no estudo caso controle, com 497 portadoras do BRCA1, com 195 casos de câncer de mama diagnosticado, e 307 portadoras do BRCA2, 128 casos de câncer de mama diagnosticado. O que se verificou foi que a presença do BRCA1, mas com o tempo de uso de anticoncepcional de um ano apenas, o odds ratio foi baixo, foi menor que 1, apesar do intervalo de confiança não validar isso, porque ele passa pelo valor 1. O BRCA2, com menos de um ano de uso, também tem o problema do intervalo de confiança, com o odds ratio de 1,62. E o que foi significativo foi a presença de BRCA2 para as usuárias de mais de 5 anos de tempo de uso, em que aí o odds ratio foi maior do que 2, e isto com intervalo de confiança significativo. Nesse quadro, ele traz um resumo de uma série de estudos que consideram o risco de câncer, principalmente relacionado ao gênero BRCA1 e 2, e mostra a variação dos resultados, como o risco relativo de 1,65, mas o intervalo de confiança não é significativo, é um risco aumentado para mulheres que usaram abaixo dos 20 anos de idade, antes da primeira gestação a termo, com um certo aumento, o risco do câncer familiar reduzido, cerca de 10%, mas o intervalo de confiança também não permite conclusão, o BRCA1 aumenta o risco duas vezes, mas o intervalo de confiança também não permite conclusão, e assim por diante. Então, o que se tem de mais consistente é uma associação do BRCA2 com tempo de uso maior que 5 anos, isso parece que dobra o risco do câncer de mama, com um intervalo de confiança significativo. O BRCA1, o risco parece ser pouco aumentado, em que pese que tem o risco aqui 18% aumentado, ou aqui 33% aumentado nas usuárias com mais de 5 anos. Então, a variação dos resultados na literatura, ela é grande, o que não permite uma conclusão, de uma maneira bastante expressiva, que se possa dizer que o risco é aumentado definitivamente para as mulheres que são portadoras do BRCA1 ou BRCA2. Parece, existem indícios de que o risco está aumentado, principalmente com mais de 5 anos de uso, para aquelas que são portadoras mesmo desta amputação. O que deve-se ponderar é que existem riscos variáveis de outros cânceres associados ao uso do contraceptivo hormonal. Então, se em relação ao contraceptivo, nós vemos que o risco do câncer de mama aumenta no máximo duas vezes, tanto seja o câncer familiar, como o câncer hereditário, que tem a presença dos genes BRCA1 e BRCA2, nós também temos que considerar que mulheres que são portadoras dos genes BRCA1 e BRCA2 têm um risco aumentado do câncer de ovário. Mas o anticoncepcional, por sua vez, reduz a incidência do câncer de ovário na ordem de 50%. Ou seja, eu devo considerar que não usar o anticoncepcional para uma mulher que tem o BRCA positivo, eu protejo ela do câncer de mama, mas eu não estou protegendo ela do câncer de ovário. É isto que esses gráficos mostram. Então, o câncer de colo do útero, ele vai ter um discreto aumento. Este aumento é menor para o câncer de mama, para os usuários de contraceptivo. E a proteção dada ao câncer de ovário é que é o mais importante para aquelas que são usuárias. Então, usuárias em período entre 5 e 8 anos de uso, mais de 8 anos de uso. Ou seja, devo ou não devo dar contraceptivo para as mulheres que têm risco aumentado de câncer de mama. O que os estudos trazem, no geral, como conclusão é que eles não mostram um aumento consistente no risco do câncer de mama. São resultados variáveis, vários estudos, e o aumento, quando existe, em alguns casos, passa pelo problema do intervalo de confiança, que não valida o resultado. Quando há um aumento, em alguns estudos que são consistentes, mostraram o aumento, este aumento do risco parece desaparecer depois da interrupção. Então, no prazo de 5 até 9 anos, o risco cai. E se a gente considerar um tempo maior, esse risco possivelmente cai mais. O risco parece estar associado ao tempo de uso antes da primeira gravidez a termo. Então, nós estamos usando o anticoncepcional antes da primeira amamentação. Portanto, estamos usando o anticoncepcional em um período em que a mama não está completamente desenvolvida. Existe a questão da heterogeneidade e da própria doença, câncer de mama. Os portadores de BRCA1, o risco é pequeno na maior parte dos estudos. Eles são poucos estudos que mostram que o risco chega a dobrar. Portadores de BRCA2, o uso dos contraceptivos parece aumentar o risco do câncer de mama. O uso dos contraceptivos protege contra o câncer de ovário tanto nas portadoras de BRCA1 quanto nas de BRCA2. E, portanto, deve ser pesado custo-benefício, mas não há contraindicação ao uso de contraceptivo hormonal nas mulheres com risco hereditar de câncer de mama. Existe ainda o problema de que os estudos sofrem muitos vieses, como vieses relacionados à sobrevivência da paciente, viéses de informação, viéses de seleção. São estudos, casos de controle, cortes, cortes retrospectivos, que são sujeitos a esses tipos de vieses. Os resultados dos estudos, até o momento, devem ser considerados com cautela, porque existem essas questões metodológicas. O custo-benefício, também, em relação à prevenção do câncer de ovário e o aumento do risco de câncer de mama deve ser levado em consideração, coisa que ainda não foi adequadamente empoderada. E outros fatores de risco devem ser considerados, também, juntamente com o uso do anticoncepcional, como etilismo, tabagismo, obesidade, e assim por diante. Bom, em relação ao risco do trombolismo venoso e o uso de contraceptivos hormonais, devemos considerar que o trombolismo venoso se reveste de alguma importância, principalmente porque 50% das tromboses venosas profundas são assintomáticas, e a trombose venosa assintomática, ela pode se relacionar com uma embolia pulmonar clinicamente evidente. 70% das embolias pulmonares, por sua vez, são detectadas após a morte súbita, sendo, então, que a morte súbita pode ser o primeiro e único sinal da embolia pulmonar. Com o caso de fatalidade de embolia pulmonar variando entre 11% e 12%, e a morte por trombolismo pulmonar pode ocorrer em até 30 minutos, período em que, muitas vezes, não há nada que possa ser feito para se intervir no sentido de se salvar o indivíduo. O trombolismo venoso estima-se em 200 mil novos casos por ano nos Estados Unidos, com uma incidência geral de 23 casos para cada 100 mil indivíduos por ano. Mas o que se sabe é que a incidência aumenta exponencialmente com a idade, de forma que, para indivíduos menores de 20 anos, a incidência é de um caso para cada 100 mil indivíduos. Entre os 20 e os 40 anos, isso já sobe para 10 casos para cada 100 mil indivíduos. Entre os 40 anos e os 75 anos de idade, já são 100 casos por 100 mil indivíduos. E mais de 75 anos de idade, um caso para cada 100 indivíduos. O primeiro relato do caso de trombolismo venoso associado ao anticoncepcional foi feito em 1961, onde o anticoncepcional continha 100 microgramas de mestranol e 5 miligramas de noretinodrel. De 1960 até, mais ou menos, 2010, ou até hoje, praticamente, se observou uma redução importante na dose de estrogênio, o uso de novos progestogênios, que são mais seletivos, menos androgênicos, eles podem ser mais específicos para alguns receptores, o que determinou a variedade de contraceptivos combinados orais grandes que se tem comercializado hoje. E o que aconteceu em relação à redução do risco de trombolismo venoso? O que nós temos é que o risco de trombolismo venoso praticamente não tem mudado. Devemos considerar, para aquelas mulheres que vão iniciar o uso do anticoncepcional hormonal, a presença dos fatores de risco para a trombose. Esses fatores de risco incluem a idade, a trombofilia, o peso da mulher, a dose de estrogênio que vai ser utilizada, o tipo de progestogênio que está associado, a via de administração do anticoncepcional e a ocorrência de outros fatores de risco que muitas vezes são transitórios, como imobilização, trauma, cirurgia, cateterização venosa e assim por diante. Esse é um modelo sugerido por Rosendown em 1998 e sugere como esse risco do tromboembolismo se dá. Em que pese que nós já vimos que o risco ele aumenta de forma exponencial com a idade, nós vamos considerar aqui um risco linear. O indivíduo, se nós considerarmos um eixo do potencial para a trombose e outro com a idade, o indivíduo quando nasce ele sai no valor de zero potencial para a trombose com uma idade zero. Se esse indivíduo ele é portador de uma trombofilia como por exemplo o fator 5 de Leiden, ele não sai do zero, ele já sai de um risco potencial para a trombose aumentado. Vamos dizer que durante a infância teve um quadro de hidratação, cateterização venosa, esse risco aumentou, passou, tirou-se o cateter, o risco voltou a progredir de acordo com a idade. Aí, esta menina chegou na adolescência, começou a utilizar o anticoncepcional e um dia sofreu um trauma, teve que ficar imobilizada e o risco da imobilização se somou ao risco do uso do anticoncepcional mais o risco de base da trombofilia e isto passou o limiar para a trombose e aqui ela desenvolve a trombose em uma idade jovem. O que deve se considerar, então, pensando nisso, é que, primeiro, aqueles indivíduos que têm trombose em idade jovem, eles estão mais sujeitos a terem um quadro de trombofilia e que a trombose não acontece por um ou outro fator apenas, mas pela associação de vários fatores de risco e isto que é importante de ser identificado ao longo do tempo de uso do anticoncepcional. A idade. O acidente de trombolismo venoso, então, como foi dito, é raro antes da puberdade. de forma que o anticoncepcional combinado oral em mulheres com mais de 40 anos aumenta pelo menos duas vezes o risco em relação àquelas mulheres usuárias aos 25 anos de idade. Também o risco é duas vezes maior nas tabagistas com mais de 35 anos, por isso, é proscrito o uso de anticoncepcional nas tabagistas acima de 35 anos de idade. Esta tabela traz um risco, incidência de trombose venosa de acordo com a idade. Então, a incidência de 1,2 casos por 10 mil indivíduos ano abaixo dos 30, 2 por 10 mil indivíduos ano entre 30 e 40 anos e já 2,3 entre os 40 e os 50. Quando se usa o anticoncepcional o risco relativo dobra, pelo menos, ou mais do que dobra, né? Então, o risco relativo já passa para 3,1, 5, 5,8. O peso, o peso aumenta o risco trombonismo venoso em 5 a 10 vezes e esse risco já é aumentado a partir do IMC maior, igual a 30 e isto vai ser multiplicado na presença de outros fatores de risco, principalmente o tabagismo. Em relação à dose de estrogênio, o que nós vemos numa compilação de vários estudos é que nós temos um risco relativo ou um odds ratio de 4,7 para uma dose menor que 100 microgramas de etinostradiol, odds ratio de 10 para a dose maior que 100 microgramas de etinostradiol, aqui já um odds ratio de 3,2 associado a mais de 100 microgramas de etinostradiol, 1,7 para menos de 50 microgramas e na medida em que a coisa vai diminuindo nós vemos que a dose do estrogênio diminui, o odds ratio também diminui. Então existe uma relação direta entre a dose de estrogênio contida na pílula e o risco de tromboembolismo venoso. Antigamente se pensava que o risco era única e exclusivamente associado ao etinostradiol e era diretamente relacionado à dose. Existe esse risco relacionado à dose, mas não só. Existe também diferença em relação ao tipo de progestrogênio associado na pílula. Só que uma forma de relembrar a classificação os progestogênios podem ser divididos em dois grandes grupos. Aqueles que são derivados da testosterona ou os 19 nor derivados da testosterona e os derivados da progesterona. Os derivados da testosterona são divididos em dois grupos estranos e gonanos. Os estranos e gonanos são classificados como sendo de primeira, segunda ou terceira geração. À medida que eu aumento a geração, o que acontece é a diminuição do efeito androgênico intrínseco da molécula do progestogênio. Então, nós temos um progestogênio de primeira geração como o noretinodrel, ele é mais androgênico do que aqueles de segunda geração onde nós temos o acetato noritindrona ou noretisterona, o dienogeste, eu levo o norgestrel, por exemplo. E os de terceira geração, desogestrel, gestodeno, norgestimato são considerados como não tendo praticamente ação androgênica. Quando nós passamos para o lado dos derivados da progesterona, são classificados como pregnanos, nós temos a espironolactona que gera a drospirenona e está classificada aqui apenas por uma questão de conveniência, mas não que a espironolactona seja um pregnano, mas essa conveniência é por conta do efeito de outros pregnanos como acetato de medroxiprogesterona e principalmente a ciproterona e a clormadinona que tem efeito antiandrogênico assim como a drospirenona. Então, se no grupo dos derivados da testosterona eu tenho um efeito androgênico residual, no grupo derivado da progesterona o que pode prevalecer é o efeito antiandrogênico. E existe uma variação no risco de tromboerbulismo venoso de acordo com o tipo de progestogênio. Então, o que se sabe hoje é que comparando-se com as pílulas contendo, por exemplo, o levonorgestrel, as que contêm gestodeno desogestrel, elas têm quase ou pelo menos o dobro do risco associado a um levonorgestrel. Quando nós consideramos também acetato de ciproterona norgestimata e drospirenona o risco é sempre maior do que o levonorgestrel. Então, o que se tem de modo geral é que os progestogênios que são que têm ação intrínseca antiandrogênica eles têm um risco de tromboerbulismo venoso maior do que os progestogênios derivados da testosterona e que têm efeito androgênico intrínseco. Por que isso? Porque o gestodeno e o desogestrel também são derivados da testosterona mas praticamente não têm efeito androgênico. Aqui novamente outros estudos relacionando o risco de trombose venosa profunda e embolia pulmonar relacionando ou comparando contraceptivos com o gestodeno desogestrel ciproterona norestimato drospirenona o risco é sempre maior do que aquele relacionado com o levo no gestral sempre maior então já estou dando exogestrel da ordem de 8 e aqui o risco do levo no gestral foi 5 ciproterona 9 norestimato 8 7 drospirenona 9 e o risco de embolia pulmonar também segue aumentado da mesma forma que o tromboerbulismo venoso. Aqui são outros estudos que comparam o levo no gestral com o gestodeno o gestodeno sempre com o risco ou quase sempre com o risco aumentado praticamente o dobro do levo no gestral em termos de risco tromboerbulismo venoso e a drospirenona também pelo seu efeito antiandrogênico apresenta risco aumentado. Existem alguns trabalhos que relacionam o risco de tromboerbulismo venoso aumentado aos níveis de SHBG a globulina carreadora dos esteroides sexuais. Esse risco ele está relacionado com um efeito que pode ser chamado de ação estrogênica do progestogênio porque ação estrogênica do progestogênio quem aumenta os níveis de SHBG no sangue é o estrogênio quem diminui os níveis de SHBG no sangue são os androgênios portanto aqueles anticoncepcionais que tem progestogênios e que tem um nível maior de SHBG no sangue no plasma são anticoncepcionais que tem uma ação mais pro lado do estrogênio do que pro lado do androgênio e quando nós olhamos o gráfico nós entendemos isso porque acetateciproterona desogestrel drospirenona norgestimato são considerados progestogênios que tem ação antiandrogênica ou como desogestrel norgestimato que não tem ação androgênica intrínseca já por sua vez o levonorgestrel ele tem ação androgênica e os níveis de SHBG vão ser mais baixos daí o risco de tromboiboniz venoso associado aos níveis de SHBG nas usuárias de determinados contraceptivos quanto maior a dose de SHBG maior a chance do progestogênio ser um progestogênio antiandrogênico portanto o risco de tromboiboniz venoso aumentado em relação ao tempo de uso também se observa o aumento do risco de tromboiboniz venoso principalmente no primeiro ano de uso então quando se estratifica o tempo de uso do anticoncepcional hormonal se verifica que durante o primeiro ano sobretudo durante os primeiros 3 a 6 meses o risco aumenta significativamente reduzindo com o tempo alguns autores ponderam que isto pode ser o efeito da interação do anticoncepcional com um fator trombofílico existente que não foi diagnosticado previamente esse efeito da interação do anticoncepcional com o fator trombofílico é que gera o evento tromboembólico de uma forma mais rápida dentro dos primeiros 3 ou 6 meses de uso do anticoncepcional isso leva a uma consideração existe indicação para o rastreamento das trombofilias então antes do uso dos anticoncepcionais não não existe indicação para isso o rastreamento na população é caro e pouco viável existem dados de literatura que estimam que seria necessário rastrear 8 mil mulheres para se descobrir 400 mutações como no caso do fator 5 de Leiden e isso levaria a prevenção de apenas um caso de tromboembolismo venoso ou seja nós estamos gastando recurso para fazer rastreamento de 8 mil mulheres para prevenir apenas um caso de tromboembolismo venoso o que se considera que talvez o rastreamento seletivo então naquelas mulheres que tem história familiar de tromboembolismo venoso tem parentes de primeiro grau enfim é uma história familiar que surgiram risco familiar aumentar de tromboembolismo venoso mesmo nesta condição a história de trombofilia se o pai teve a mãe teve a irmã teve apresenta baixa sensibilidade baixa especificidade para se determinar de maneira consistente que esses indivíduos devem ser sempre rastreados portanto não há indicação de nenhum tipo de rastreamento de trombofilia antes do uso do do contraceptivo o que se deve ponderar é que nós temos atualmente alguns recursos para aquelas para aquelas mulheres que tem um risco aumentado quer seja que a gente entenda que esse risco aumentado foi por conta do risco familiar ou porque já teve trombolismo venoso ou porque tem doenças que são predisponentes ao trombolismo venoso nós hoje dispomos dos métodos só com o progestogênio ou as minipílulas e o que nós temos é que esses métodos eles normalmente não apresentam risco aumentado ou quando apresentam o intervalo de confiança não permite concluir que o risco é de fato aumentado nesses casos o que nós temos aqui nesse quadro é praticamente um resumo do que foi dito nós vemos que o risco de trombolismo venoso ele varia com a idade então usuários de anticoncepcional com baixa idade grupo menor de 20 anos até mulheres entre 45 e 49 anos também o uso de pílulas combinadas que nós vemos aqui o tempo de uso ocorrência de trombose com menos de um ano de uso 1 a 4 anos e mais do que 4 anos isso praticamente não varia o que é mais importante é que dentro do primeiro ano de uso o risco é aumentado quase dobrado também contraceptivos com 50 ou com menos de 50 contendo levonorgestrel desogestrel drospirinona nós vemos que o risco associado ao levonorgestrel é sempre menor do que os outros e o uso dos métodos só com progestogênio apesar de que o intervalo de confiança nesses casos não permite conclusão mas nós também observamos que não há tendência a risco aumentado de tromoimunismo venoso o que se deve considerar pelo que é proposto pela Organização Mundial de Saúde no seu Manual de Planejamento Familiar é que nós temos muito mais benefícios associados ao uso do anticoncepcional hormonal como proteção contra o risco da gestação de alguns cânceres como por exemplo o câncer de endométrio o câncer de ovário a proteção da inflamatória pélvica protege contra a formação de cistos de ovário pode prevenir a anemia por deficiência de ferro melhora alguns sintomas menstruais sangramento menstrual a dor do meio ou a dor da ovulação melhora algumas questões estéticas como oleosidade da pele queda de cabelo melhora os quadros associados ao ovário policístico pode servir para tratar a endometriose quando nós vamos pelo lado dos riscos eles são considerados como muito raros são relacionados sobretudo às questões de tromebolismo e mais raro ainda o acidente vascular cerebral e o infarto agudo do miocardio ou seja quando nós pesamos isso o contraceptivo ele tem associado muito mais benefícios do que riscos bom então nós vimos que o anticoncepcional hormonal ele não é completamente proscrito para as mulheres que tem risco de câncer de mama ele pode ser utilizado e o risco vai diminuir ao longo do tempo pelo que parece e deve pode ser usado com cautela em alguns casos para as mulheres com risco de trombolismo venoso não os contraceptivos combinados mas os contraceptivos hormonais sim que tem só o progestogênio na sua composição era isso que eu tinha que trazer para vocês espero que tenham aproveitado obrigado e aí Legenda Adriana Zanotto